E fala galera, beleza? Esse vídeo é mais um vídeo meu e hoje eu tô aqui trazendo pra vocês uma nova addon de Naruto e finalmente uma nova atualização da Naruto Craft. E eu falo finalmente só por... só por costume mesmo, porque para ser sincera, a addon tá atualizando bem rápido e eu tô gostando demais disso, mano, porque, bom, é a Naruto Craft, então é uma addon bem nostálgica de estar jogando. E, velho, essa daqui, pra quem não sabe, é a Naruto Craft, depois de ter sofrido um reboot. E agora o Melo, que é o criador, ele tá fazendo aí, clã por clã, basicamente, as atualizações. Tá ligado? Então, dessa vez aqui a atualização foi focada nos Uchihas e anteriormente foi focada nos Ryugas. E caso você queira ver aqui o vídeo sobre os Ryugas, que é realmente muito importante vocês estarem vendo, porque a addon tá funcionando de um jeito muito diferente e vocês vão ver a mesma coisa aqui nessa versão com relação aos Uchihas, beleza? Então, como eu tava dizendo, eu recomendo você assistir o vídeo dos Ryugas que eu já fiz, tá? Eu vou deixar na descrição ou passando aí na tela pra vocês estarem assistindo, tanto agora quanto no final do vídeo. Então, vocês podem assistir esse vídeo aqui. E no final do vídeo vai aparecer lá o cardzinho pra você clicar no vídeo dos Ryugas. E é claro que eu queria pedir pra você deixar o like e se inscrever aqui no canal. E, agora sim, sem muita enrolação, bora pro vídeo. E bom. E bom, mano, é o seguinte. A gente aqui pode estar selecionando os Uchihas agora. E, selecionando os Uchihas, basicamente, agora você é do clã Uchiha. Aparece o símbolo dos Uchihas ali. E, também, uma especificação aqui falando que, pra você conseguir evoluir como Uchiha, você tem que chegar, primeiramente, no nível 10 de XP. Como eu não vou estar precisando fazer isso, porque aqui é um vídeo mais rápido, só pra ensinar vocês a jogarem aqui com os Uchihas mesmo. Vou estar acertando aqui um comandinho que vai estar me dando 20 levels de XP, beleza? E, olha só, acabei ganhando aqui. Eu já tô no nível 10 de XP, então eu posso estar clicando aqui no símbolo dos Uchihas. E, agora sim, eu consigo usar o meu Sharingan. Basicamente, é assim que você consegue desbloquear o seu Sharingan, primeiramente. E, isso aqui já é um buff bem alto, né, mano? Vocês podem ver que eu gastei meus 10 de XP. E, agora, a gente pode estar evoluindo aqui pro próximo nível do Sharingan, que seria aí o Mangeki ou Sharingan, né? Que, ele sim, é um pouco mais complicado de conseguir, porque é 100 de XP pra gente estar conseguindo. Então, vamos lá. Tá o comandinho aqui de 100 de XP. E, bom, basicamente, é isso. Agora, eu tenho que esperar o cooldownzinho aqui passar pra mim estar conseguindo equipar aqui de novo. e liberar o meu Mangeki ou Sharingan. E, bom, depois de vocês terem conseguido chegar aí, finalmente, no nível 100 de XP, basta vocês estarem clicando aqui nesse Mangeki ou Sharingan, ó. Como vocês podem ver, tá aqui, ó, nível 100 de XP para evoluir. E, agora sim, vocês podem estar usando ele, mano. Olha só, consegui aqui liberar. E o meu, aparentemente, veio do Madara, véi. Caraca, Mangeki ouzinho poderoso, tá? Olha só o meu Mangeki ou Sharingan. Que épico, mano. Muito bonito, muito bonito. Mas é agora que começa o Paranauê da nova versão, véi. Isso aqui tinha até então, que era, basicamente, até o Mangeki ou Sharingan padrão. Pra você evoluir pro seu Mangeki ou Sharingan eterno, você vai ter que ir lá pro Nether. E, bom, como eu já sabia disso, eu deixei aqui com as coordenadas já direto aqui pro portal do Nether, né, mano. Onde já vai cair na fortaleza. Por que vai cair? Porque teria que ter um portal onde vai cair na fortaleza. Pra facilitar o meu trabalho. Vocês vão entender assim que eu chegar lá no Nether. Bom, pro meu azar, acabou dando um portal no meio de uma caverna, véi. Mas, enfim, de qualquer forma, vocês vão fazer um portal do Nether normalmente. Porque vocês vão estar jogando no Sobrevivência, né, mano. Aí, beleza. Fez um portalzinho do Nether em qualquer lugar que você quiser. Veio aqui pro Nether. E agora vem a segunda parte. Pra você conseguir o seu Mangeki ou Sharingan eterno. E, finalmente, o Susanoo. Beleza, como eu disse pra vocês, eu já tinha feito um portal aqui pra ele cair diretamente na fortaleza do Nether. Mas vocês vão ter que caçar a fortaleza do Nether aí no Nether de vocês, beleza? Caçando a fortaleza do Nether, basta vocês estarem procurando esses baús que spawnam sozinhos aqui mesmo dentro. Coisa padrão do Minecraft. Dentro de qualquer baú desse, vocês vão estar encontrando a tábua de pedra dos Uchihas. E é literalmente qualquer baú, mano. Vou tentar caçar outro baú aqui, só pra provar pra vocês aqui que é realmente qualquer baú que vocês encontrarem. Vocês vão ver essa pedra aqui, essa tábua dos Uchihas, né, velho? O problema é estar achando outro baú, né, velho? Porque, pra ser sincero, foi mó difícil de estar achando aquele ali. E, rapaz, tá difícil de achar baú. Opa, achei outro baúzinho aqui, mano. E olha só, só pra provar pra vocês... Ó, achei logo dois de uma vez. Só pra provar pra vocês, ó. Todo baú vai ter essa tábua, mano. Todo baú dentro dessa tábua tem 100% de chance de vir em qualquer baú. Então, é 100% de chance de vir uma tábua dessa em cada baú. Mas, bom, depois de você ter pegado a sua placa, você já pode vir embora pro mundo normal, né, velho? E aí, bom, basicamente já tá quase tudo pronto. Como eu disse, tá quase tudo pronto. Mas só falta uma coisinha e algumas explicações pra vocês não fazerem nada de errado. Então, só deixa eu chegar ali na terra firme pra vocês entenderem, pra mostrar aqui pra vocês. Bom, aqui já tá bom, né? Aqui é só pra mostrar mesmo. E, bom, basicamente, a primeira coisa que você vai ter que ter é 200 levels de XP. Vocês lembram que gastou 100 pra tá conseguindo aí o Mangeki o Sharingan normal? Agora vocês vão precisar de 200 pra conseguir o Eterno, velho. Então, tendo 200 levels de XP, é só você tá usando... Opa, não sei a coisa errada aqui, velho. É só vocês estarem usando o seu Mangeki o... E agora sim tá ativando a plaquinha. E, como vocês podem ver, apareceu ali. Seu irmão está a caminho. Então, basicamente, é só tá esperando aí ele aparecer. Ele demora aqui uns 15 segundinhos pra tá aparecendo. Não é muita coisa, não. E já, já, esse mob vai tá spawnando. Opa, olha só. Ele já até spawnou aqui, velho. E agora é só tá derrotando ele. Pra mim tá derrotando ele, eu vou tá dando um Effect Strange aqui, que é basicamente um efeito de força. Vocês que jogam sobreviventes, obviamente, não vão fazer isso. Mas, de qualquer forma, eu vou tá fazendo aqui pra agilizar esse processo aqui, velho. Olha só. Vou te derrotar ele. Ele vai tá dropando este olho aqui. E agora sim, eu posso tá usando. Lembrando que você tem que ter os 200 levels de XP pra usar esse olho, tá? E também tá equipado com o Mangeki Osharingan. E aí sim, você vai ter aqui o seu Mangeki Osharingan eterno, velho. E olha só o que veio aqui pro meu inventário. O Susanoo do Madara. Agora sim, eu posso tá equipando. O Susanoo, ele fica aqui equipado na gente por um minuto e meio, aproximadamente. E ele só tem uma skill, por enquanto, velho. Que é basicamente esta skill aqui, ó. Este corte muito cabuloso aqui, que você consegue tá dando 50 de dano no seu oponente. Todos os Mangeki Osharingan tem aí o seu Susanoo, beleza? De acordo com a obra. E, enfim, de qualquer forma, além desse golpe que a gente consegue lançar aqui três vezes pro equipamento, né? Que você equipa o Susanoo, porque ele deu aí um cooldown de 30 segundos. Então você consegue usar ele aí três vezes aqui por vez. E, bom, a gente também tem essa espada aqui, que ela dá 10 de dano. Então a espada é bem poderosa mesmo. Fora que o Susanoo, ele é aí o modo que mais dá defesa pro usuário, velho. Então você vai ter aqui a maior defesa aqui da Adam, aproximadamente. Agora bora tá conferindo aqui todos os Susanoo's, mano. Agora que eu já ensinei vocês aqui a como tá conseguindo. E o criador, ele deixou claro aí que nas próximas versões aqui que ele for lançar aqui focada nos Uchihas. Vai ter aí uma versão específica pra ele tá conseguindo adicionar cada juts específico que o Susanoo's dão, beleza? Então vai ser da hora, velho. Ó, tem o Susanoo, tem o Mangekyou, tem também aqui o do Madari. Ah não, do Madari que eu tô usando, né? Não preciso pegar ele. Tem o do Sasuke e também tem aqui o do Shisui. Então vamos pegar aqui eles e equipar aqui pra gente tá conferindo eles. E olha só, começando aqui com o do Itachi. Esse aqui seria o Susanoo eterno do Itachi. Lembrando, todos têm a mesma skill, tá? É o mesmo golpe, como eu disse. A versão que vai vir adicionando aqui os novos poderes, como por exemplo... Cara, eu não vou lembrar aqui algum poder específico do Susanoo, velho. Eu não vou lembrar, mas enfim, os poderes específicos do Susanoo's. Vai tá vindo aqui em uma versão futura, tá? Porque o Melo, ele faz a Adam sozinha, então é justificável. E de qualquer forma, tá bem bonitinho. Então eu já gostei demais de ter vindo aqui esse Susanoo's. Tá bem diferente do padrão aqui que o pessoal faz, né, mano? Então só isso já ganha meu coração aqui. E bom, temos também aqui o do Kakashi, né, velho? Kakashi barrobito. E olha só, muito bonito também. Temos aqui o do Sasuke, que também tá bem da hora. E, como eu disse, é a mesma skill. Agora eu não reparei se muda a textura aqui do Susanoo, velho. Eu acredito que não. Eu acho que não. Acho que não muda, não. Eu acho que é a mesma textura aqui, é... Model, né? Eu acho que é a mesma Model, não tem muita diferença não. Só muda a cor mesmo. E bom, ele pediu pra deixar uma votação lá no canal dele que... E bom, ele pediu também pra tá dando algumas opiniões sobre o que poderia vir nas próximas versões. Focada em quê? Focada em Jinchuriki? Focada em Rinengang? Alguma coisa assim? Então, deixem aí nos comentários qual que vocês vão achar aí melhor pra tá vindo nas próximas versões, beleza? E bom, em relação aos Uchihas, essa foi a atualização. E como vocês podem ver, a Adam aqui, ela tem bastante coisa. Lembrando que eu já fiz vídeo mostrando todas essas coisas aqui. Eu não vou tá mostrando nesse, porque eu acho que ia ficar muito repetitivo e cansativo também pra quem acompanha o canal. Mas enfim, mano, é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Um forte abraço e valeu, falou e fui! Tchuk!